Já falando da Câmara de Vereadores, um pedido, que foi um pedido seu, foi para a cedência de ônibus para a Lu, né, dos estudantes de Lagoa Vermelha. Conta mais pra nós sobre isso. Vamos lá, Yuri. Primeiro, essa é uma demanda que vem sendo cobrada pelos universitários e que chega até mim em diversos momentos. A primeira vez foi logo em 2017, os universitários colocaram as questões da dificuldade, do grande custo que se tem hoje para poderem fazer esse transporte até o município de Passo Fundo. E o que nós apresentamos? A nossa bancada apresentou uma emenda ao orçamento de 2018 para que o Poder Executivo pudesse aumentar o valor do subsídio. Essa emenda, embora tenha sido aprovada por plenário, ela na ocasião foi vetada pelo prefeito, a Câmara voltou então a discutir o veto do prefeito e acabou fazendo a derrubada do veto. O que significa isso? Que a emenda estava disponível para que a Associação Lagoense de Estudantes de universitários, perdão, a LUC pudesse fazer jus deste benefício, além daquilo que já havia programado junto à Prefeitura. O que ocorreu é que no decorrer daquele ano esse dinheiro não foi transferido à Associação. É importante frisar isso, o Executivo tem autonomia na gerência desses gastos, desses investimentos e do seu próprio orçamento. E agora, nesse ano, Yuri chegou até nós então uma outra possibilidade. Há um ônibus que foi doado pela Receita Federal ao município de Lagoa Vermelha no finalzinho do ano de 2017, novembro, dezembro. Esse ônibus é um ônibus de turismo, chegou aqui no nosso município trafegando, ficou alguns dias exposto aqui na rua, de frente à Prefeitura, para mostrar a aquisição, para mostrar que o município havia ganho esse ônibus, mas desde então ele não saiu do estacionamento da Secretaria de Obras. E aqui então nós temos uma situação que é no mínimo preocupante. Nós temos um veículo que poderá servir aos universitários, mas que nos últimos dois anos permaneceu parado. Nós ainda não sabemos se ele está lá parado por falta de algum documento, se falta pagar um seguro, se há alguma necessidade ainda para que esse ônibus possa trafegar efetivamente. Essa informação ainda não tenho, mas já busquei junto à administração municipal. E ao buscar a informação, a gente já fez essa indicação de que esse ônibus seja transferido, seja doado, ou então uma acidência incomodada, um empréstimo, mas que lhe seja disponibilizado a associação para que ela possa reduzir os custos com o transporte escolar. Aliás, com o transporte universitário, que a gente sabe, Yuri, é muito elevado. E para algumas famílias, um novo reajuste, e é o que se desenha, já agora, mês de março, pode comprometer essa possibilidade, essa viagem. Quer dizer, algumas famílias não vão ter condições de arcar com esses gastos. Então, isso poderia ser uma alternativa, além, obviamente, da manutenção do auxílio de óleo que a Prefeitura vem contribuindo com os estudantes desde o período em que o Volpato era prefeito. Tá certo. Tem alguma consideração final, algo a acrescentar sobre isso? Sobre esse tema específico, nós deixamos em resguardo que esse ônibus, nesse momento, por se encontrar parado, ele pode necessitar ainda de alguma manutenção pelo seu desuso. Então, é claro que a administração pública vai ter que rever os seus planejamentos. Há alguma coisa errada, sem dúvida alguma. Não pode ser só mal o gerenciamento dos recursos públicos, pelo menos assim eu não quero crer, tá, Yuri? E aguardamos que, assim que possível, a administração pública envie uma resposta positiva para a Câmara. No sentido de dizer, olha, estamos providenciando a cedência desse ônibus. É algo que seria muito importante para a classe universitária. Tá certo, Ranieri. Muito obrigado. Alagoa TV e Alagoa FM agradecem. Obrigado pelo espaço e desejamos a todos uma boa noite.